A cotangente de um ângulo calcula-se como o quociente do cosseno pelo seno do ângulo, cosseno sobre seno. E, portanto, aqui no ciclo unitário ela é a divisão de OA por BA. Ora, este quociente entre estes dois lados é o mesmo que se obtém no triângulo semelhante a este, com uma divisão deste lado por este. Mas a medida deste lado é 1 porque, como podes ver, é igual ao raio. Portanto, a cotangente é a medida deste segmento, em baixo, que é exatamente igual à medida do segmento DE. Portanto, como é que nós encontramos a cotangente de um ângulo? Nós marcamos o ângulo, prolongamos este lado, e onde ele interceptar a reta tangente ao círculo no ponto D, marcamos este ponto e tomamos a medida do segmento DE para a cotangente do nosso ângulo. Portanto, DE representa a cotangente do ângulo θ. Se o ângulo estiver no segundo quadrante, por exemplo, se for entre muitos outros possíveis, se for este ângulo, que aqui está, então a cotangente dele obtém-se como prolonga-se este lado do ângulo, determina-se a interseção correta tangente no ponto D, e é a medida deste segmento que aqui está com o sinal menos. A cotangente é positiva para este lado e é negativa neste. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, fazemos a mesma coisa, mas agora, no sentido de encontrarmos a reta que fica em cima que passa por DE, nós prolongamos o lado do ângulo para este lado, e a cotangente é a medida deste segmento, com sinal mais. E, finalmente, se considerarmos um ângulo no quarto quadrante, se considerarmos, por exemplo, este ângulo, aqui, a cotangente encontra-se prolongando o lado do ângulo, determinando a interseção dele com a reta tangente acima, e o valor da cotangente é este segmento, com afetado, a medida deste segmento afetada por um sinal menos. Portanto, a cotangente é positiva quando estamos em ângulos destes quadrantes e é negativa quando estamos a calcularmos para ângulos nestes outros quadrantes. A secante de um ângulo é o inverso do cosseno do ângulo. Então, podemos escrever aqui em baixo, a secante de um ângulo θ é 1 sobre o cosseno do ângulo θ. Então, o que nós fazemos aqui é 1 sobre o cosseno, para o ângulo θ é a divisão deste lado por este, que dá o mesmo valor que a divisão deste lado por este. Mas, a medida deste lado é o raio é 1, e, portanto, a secante é a medida do segmento Oc. Então, como é que a gente determina a secante de um ângulo? marcamos o nosso ângulo, prolongamos este lado até ele interceptar a reta tangente à circunferência no ponto D, e a medida deste segmento é a secante do nosso ângulo. E fazemos o mesmo para ângulos nos outros quadrantes. E isto significa dizer, por exemplo, que se o ângulo está marcado neste quadrante, nós prolongamos, encontramos a intersecção com a reta tangente à circunferência no ponto D, e agora repara que, por a secante ser 1 sobre o cosseno, considera que isto é 1, e o cosseno é medido no eixo do X, a divisão deste lado por esta, atendendo à semelhança deste triângulo com este que aqui está, ela é igual à divisão deste segmento por este. mas este segundo, o AD tem, é igual a 1, e portanto a tangente é igual à medida deste segmento que aqui está, com sinal menos, porque repara que o cosseno é negativo aqui, portanto a secante tem sinal menos. podemos, de maneira análoga, se traçar um ângulo no terceiro quadrante, que é o ângulo em que um dos lados é este, repara que 1 sobre o cosseno é este lado dividido por este, que é a mesma coisa que este lado dividido por este, mas novamente o segmento OD é o raio, mede 1, e portanto a secante é esta medida que aqui está, com sinal menos também, porque isto aqui é secante, com sinal menos, porque o cosseno é negativo no quadrante 3, e depois no quadrante 4, a secante determina-se de forma análoga, que eu deixo para tu calculares tanto em módulo como no sinal.